O que ela faz pra instante? O que ela faz pra instante? Vou chamar no zoom, vou chamar no zoom, vou chamar no zoom do teu boom Vou chamar no zoom, vai no zoom, tá? No zoom do teu boom O que ela faz pra R7, pra tu? O que ela faz pro kitinho, pra tu? Caramba, movimenta o bumbum, eu falei bumbum, tá? Bumbum, eu falei bumbum, tá? Bumbum, 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 bumbum Vou chamar no zoom, vou chamar no zoom, vou chamar no zoom do teu boom Vou chamar no zoom, vai, no zoom, tá, no zoom do teu boom Ah, 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 ah